Bom dia meninas, estou indo para o meu segundo dia de Beauty Fair com um pouquinho atrapalhada hoje, fui dormir às três horas da manhã editando e postando vídeo e aí acordei atrasadíssima, acordei às 9h35 e era para mim estar aqui às 10 horas e eu estou, são 10h09, saí voando igual um relâmpago, só que está tudo parado aqui, perto aqui da Expo Center Norte e eu estou com essa voz que eu estou gripada porque lá o ar condicionado estava muito forte, mas eu estou indo mesmo assim, uma hora eu chego lá, o importante é que eu já estou chegando, ainda bem que eu moro perto né, então daqui a pouco a gente se vê por lá. Meninas, estou chegando aqui na Expo Center Norte, eu levei 40 minutos de trânsito para chegar daquela hora que eu falei com vocês até aqui, é muita gente, é muito cheio e aqui olha o tanto de gente que tem aqui ó. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, eu vou falar rapidamente aqui dos lançamentos para vocês. Depois eu vou passar para as meninas, para elas falarem um pouco do canal delas. O porquê que elas escolheram fazer o canal, seguir essa linha, né? E o que incentiva elas, né? Pode ser uma inspiração para todos nós, né? Não só para vocês, mas para mim também. E eu queria dizer que vocês fazem parte 100% do crescimento da marca. Vocês que estão fazendo a Ruby Rose acontecer. Então, a gente agradece mesmo e dizer que vocês são muito importantes para a gente. Continuem dando feedbacks, falando que gostou, que não gostou. E a gente vai sempre procurar melhorar, tá? E a gente escuta cada uma. Independente do número de inscritos, pode ter um milhão, pode ter 100. A gente não olha muito isso. A gente olha realmente se a pessoa ama, que faz com qualidade. Então é isso, tá? Então eu vou passar para... Vamos ver... Vamos começar a acompanhar agora. Tá bom? E depois vocês vão tirar fotos e vão poder... Eu nem falei dos lançamentos, né? Menina, eu estou empolada hoje, hein? Olha só. Então, tem o batom duro, que é esse daqui. Já tinha outro, só que esse... Nós temos mais cores. Ele é mate, assim como o anterior. Só que ele não é tão seco. Então ele tem uma durabilidade bem maior. Não quer aquela. Normalmente, quando é muito mate, assim... Começa a secar e começa a achar tudo, né? E tem esse batom aqui. Esse daqui nós temos 36 cores. Esse daqui tem uma embalagem super bonitinha. Tá vendo? Esse daqui nós temos 18 cores. E nós temos cores novas. Ele é mate também. Bem pigmentado. Ele fica muito lindo nos lados. Uma coisa que vocês estavam pentelhando, gente. Isso aí, pronto. Olha... Blush Mosaico. Blush Mosaico. Tá quase uma torcida. Nas redes sociais. Nós trouxemos o... Iluminador. Temos várias paletinhas com iluminadores. Tem com seis cores. Temos com quatro. Essa daqui é em creme. Então vocês podem usar ou em pó. Tem várias coisas. Tá bem bonito. E outra coisa que nós lançamos hoje. Vem cá vem nele, né? Não sabe nele. Essa semana. São os pincéis. Vocês estavam distrofiados, né? A gente fazia live. Usava um pincel. Eu falava, da onde que é esse pincel? Aí a gente falava assim, né? Não só acenava. Não falava nada. Então nós estamos lançando 22 pincéis. Com fibra sintética. E hipoalergênico. Então vocês vão testar aqui depois. E vocês vão ver que eles são maravilhosos. Eu sou suspeita, né? Mas eu amo os sucessos. Tá? Então eu vou passar para as meninas. Ah! E as paletas. Vocês já viram por aí, né? Só que hoje nós trouxemos mais duas cores. Totalizando oito cores. Tá bom? Então aproveitem, pessoal. Tá bom. É esse. Que é o piche. Gente, olha isso. Ontem eu estava com ele. E olha que eu não sou muito fã de gatão nude. Mas olha o poder disso. O mundo tá falando que é meio que em Kardashian, sabe? Olha isso. Tá vendo que lindo? Ele contém glitter dentro dele. Olha que maravilhoso. Lindo, né? Então são quatro cores. O vermelho também é lindo. O azul, olha. O azul tá em alta. Vocês perceberam? E o roxinho. Eu posso tirar foto. Ele é bem parecido, mas ele é diferente, tá? Aqui é o de lá. Maravilhoso. E aí, barulho também é muito importante. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL